Crença tem donos, não tem donos, pode botar o pente na fornalha, pode jogar, ainda tem que mexer o pente, a divertida, o pula, o sério rei, joga o pente na fornalha, o Deus que nunca falha, não deixou o pente mar, E na perna, foi jogado de uma corra, os leões que se arrombavam, não puderam se entregar, prendeu o crente, certa vez lá no Egito, foi levado ao presídio, para não sair de lado, Deus e José, que mudou o seu estado, deixou de ser presidiário, para o Egito governar, Crença tem donos, não adianta não, mexer com o crente, que é poderado, só forneu o dono, Crença tem donos, que agilou o mundo, Crença tem donos, e esse dono é de dor, Crença tem donos, 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 Crença tem Pois pensaram em ladrão Pois aquela vez a boca Ela foi te morrer Crente tem A vida é chorando, meu Eu sou sempre a vida Tudo é seu fim Até eu fosse você pra chorar Crente tem dom E aqui no mundo é luz Crente tem dom E esse dom é Jesus Cadê? 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 Tudo tem dom Eu gostei Tudo tem dom Mas é que ele se mora em frente Mas vai te conseguir Um caro de taxa Persegui a igreja Sem saber que esta espelha Não é gosta Vai ser a de Deus E se acabar Apareceu no clarão Derrubou solo no chão Só assim que converteu O rei herói De uma forma cateado Estou empurrejado Tudo isso aconteceu Primeiro até agora Foi o nato herói Pelo resultado disso Morreu um fulmino de bicho Por que não devolhe a Deus? Vai na glória, vai irmão Vai na glória, vai Vai na glória, vai com a luz de mim Vai na glória, vai na glória Vai na glória, vai com a luz Vai na glória, vai com a luz Vai na glória, vai com a luz Vai na glória Frente treinoso Eu não adianta Descei em frente Eu não adianta Se eu fosse você Eu abri essa mão Eu vou adorar a Ele É que o mundo é luz Quem te tem dono E desse dono é Jesus Você pode dar um abraço, rei Amor 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 Amor